Tirado. Olha o meu pé, um pontinho no céu. Um pontinho no céu. O que será aquilo? Não sei, vamos aproximar. Com cuidado, com muita calma. Spock, na tela. Opa, opa. Calma, muita calma nessa hora. Foco. Aita tinha um rumo aqui que eu tô fazendo. Isso pra quem não conhece, é o famoso planeta Júpiter. É uma bola de gás gigantesca, muito, muito longe daqui. Como é que o Lampião descobriu? Agora quero ver o milagre de focar de novo. Tem, que a gente conseguiu filmar antes, que agora não vai aparecer, só porque é hora da demonstração. Dois pontinhos menores dos lados, que não aparecem quase olho nu, que são as luas de Júpiter. e é claro que a gente roubou e usou o software do celular, pra confirmar que era mesmo. Tenta focar, tenta focar. Realmente é uma bola bastante expressiva. Olha só, parece que tem até um anel. Tenta focar. Não dá pra fazer aquele negocinho de focar. Tocando. Dá. Vou colocar por aqui. Aqui. O problema é quando eu toco na tela, eu mexo em tudo, tá ligado? Opa, batei o dedo. Pô, como é que a gente fez aqui? Tá muita tremedeira. Que nós estamos usando um zoom de 190 vezes. Um telescópio! Tenté, tenta voltar. Ah, as duas não vai mais pegar. Talvez eu tenha perdido a visibilidade dela. Não, não. O foco tava muito baixado. Tenta alterar manualmente aqui. Tira o F-Track. Tem que tirar do automático daí. Ah, cadê o botão agora? I can't find it. Liga a luz aí. Não, vai atrapalhar. Deixa eu ver. Manual. Foco. Manual. Ok. Agora eu oficialmente perderei. Aqui também. Segura a câmera, estou tentando fazer o foco, John. Ok. Pra cá? Ou é pronto? Inminuir. Não. Ela tá focada nessas luas, irmão. Pra esse lado tá piorando, né? É. Por isso que tirou o zoom. É porque o pontinho tá ficando mais... mais focado mesmo. ou não. Ou não. Não conseguimos. Ok. Eu vou cut it. Eu vou cut it. Eu vou cut it. Eu vou cut it. Eu vou cut it.